A família está no portão, esperando para entrar. Dois bandidos se aproximam. Repare que um deles tira uma arma do bolso e anuncia o assalto. As vítimas se assustam. A mãe protege um dos filhos com o corpo. Os ladrões roubam todos os pertences da família. Celulares, sacola e também a mochila do homem. Na sequência, a dupla criminosa foge. Até no assalto foi nesta rua aqui na zona sul de São Paulo. Segundo os vizinhos, acontecia uma festa de aniversário infantil na casa onde nós não vamos mostrar por segurança. As vítimas aguardavam para entrar quando foram surpreendidas pelos bandidos armados. Aí os caras estavam parados aí na rua, né? Está chegando o pessoal lá e assaltaram. Os criminosos agiram pouco antes das três da tarde. Horário de muito movimento na rua. Minha patroa mesmo já levaram o carro dela ali na frente. Os ladrões ainda não foram identificados e continuam cometendo crimes na região. A mulher conta que já foi atacada aqui na rua por bandidos violentos. Me bateram mesmo. Tinha quatro pessoas, né? Quatro crianças, vem dizer, 12 anos, 13. Pedindo minha carteira, não conseguia pegar. Estava com a moça e tremendo com medo. Aí começaram a me bater. Levaram o que da senhora? A carteira e o celular. As imagens das câmeras de segurança já estão com a polícia e vão ajudar a identificar os criminosos. A investigação faz um levantamento de boletins de ocorrência para saber se existem registros de assaltos semelhantes a este das imagens.